Olá pessoal do canal Brenda Santunione, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de esportes e você que está aí nos prestigiando sempre, prestando atenção em tudo que a gente publica, não se esqueça de se inscrever no canal Brenda Santunione lá no YouTube, para você receber todas as informações de primeira mão. Hoje eu vou conversar com a Adriana Jesus Souza, a Drica, e saber um pouco como foi o início e como está sendo agora, a sua inserção no mundo do esporte e como herdar aulas para outras pessoas ao ar livre, individualmente ou em dupla, e o quão bem o esporte faz, não só para o corpo, mas também para a mente das pessoas. Vai ser agora no canal Brenda Santunione. Bem, e você? Bicicleta é inseparável? É inseparável. Há muito tempo? Não foi antes de trabalho. A magrela te aguenta há muito tempo? Há muito tempo. Bem-vinda, tá? Tudo bom? Tudo bem. Drica, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Brenda. Fiquei muito feliz. Feliz foi eu. Eu assisti um pouco das suas atividades na internet, algumas aqui dentro da Universidade Federal de Viçosa, e a gente fica um pouco, eu que comecei a fazer lá com o Crismaxfer agora, a gente fica um pouco, como que eu falo, um pouco receosa, a gente que nunca fez esse tipo de atividade, de dar a impressão que é violento. Mas na hora que você entra ali, você vê que não é nada disso, pelo contrário. Você teve algum tipo desse pensamento também antes de começar a praticar? Já, já tive também. Eu acho que pelo esporte, pelo contato físico e tudo, às vezes a gente tem a impressão que pode ser alguma coisa mais violenta, porque tem soco, tem chute, mas a gente vai vendo na aula mesmo que não tem nada disso. É um esporte, eu acredito muito para extravasar mesmo, naquele momento. E a gente vê que tem técnica, não é só bater ali, tem técnica, tem tudo. E a gente vai vendo que não tem nada de violento, não. Até crianças também fazem o esporte, é aconselhado fazer. É um gasto de energia muito grande que tem ali. E muito bom. A gente estava conversando em off aqui e que, além de ser um exercício, extravasa mesmo. As energias que ficam ali, o que a gente deixa, parece que a gente está com o pensamento ruim, aquilo fica ali. A gente deixa muita coisa na hora que está praticando, pelo menos nas minhas poucas aulas eu estou sentindo isso. A gente deixa ali esse estresse do dia a dia, e o peso do mundo. Acontece? Você já teve esse relato com outros alunos ou aluna sua? Já. Eu acho que com todos, na verdade. Grande parte, todos os alunos sempre comentam alguma coisa, ou chega, teve algum problema no trabalho, aquele é um momento de... um refúgio ali na hora mesmo, de sair de tudo, de parar de pensar em tudo e de extravasar naquele momento. Os alunos sempre comentam, é coisa do dia a dia. Com essa pandemia também, muita gente só em casa, é um momento que tem para poder sair um pouco daquele... do ambiente também, né? E praticar uma atividade que ela tem isso mesmo, dessa... de extravasar, né? De jogar para fora tudo, às vezes, que você está trazendo do dia a dia ali naquele momento, né? Rodrigo, você já fez aulas de defesa pessoal, já fez boxe, como você começou no esporte em si? Nesse tipo de esporte, porque parecem, desculpa a minha ignorância, um pouco parecidos, né? Um com o outro. Sim. Então, quando eu fazia a graduação aqui na universidade, eu fiz um projeto de extensão que tinha atividades físicas, e um dia eu fiz duas aulas de luta, e nisso me falaram, ah, você tem uma aptidão, por que você não procura uma academia de luta mesmo, específico, para tentar trabalhar isso e ver se você gosta? Eu fui, né? E fiquei, fui na Paiva, fiquei lá, eu estou lá há quase dez anos, eu entrei no Muay Thai direto, para poder fazer a aula experimental, apaixonei com a luta, assim, de uma forma inexplicável. E fiquei fazendo Muay Thai mais de um ano, quase dois anos, mais ou menos. Depois eu fui para o Jiu-Jitsu, porque eu tinha a intenção de começar a participar de campeonatos também. Eu achava que o Jiu-Jitsu ia me dar uma base também boa, aí fui para o Jiu-Jitsu, depois eu fiz defesa pessoal também, eu fazia em outro lugar com uma outra professora, que dava aula, e o boxe também. Então, assim, foram alguns anos que eu fiz, assim, eu fazia duas, três vezes na semana, três atividades físicas com relação à luta. E foi uma grande paixão. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, a não ser treinando e dando aula também de luta. É algo que eu gosto demais. E você não ficou em nenhum momento receosa, porque, infelizmente, nós temos comentários negativos de tudo que você quer fazer. De qualquer iniciativa, sempre tem alguém te puxando para baixo. Ah, mas isso é muito masculino. Ah, mas isso é só para homem. Ah, isso é violento. Você não teve esse problema? Você teve esse problema? Enfrentou esses comentários ou isso passou despercebido? Eu tive, tive sim. De amigos mesmo, falando, você vai entrar, a academia é só de homem, tem muito homem e tal. E foi uma coisa até engraçada, porque eu tive um acolhimento muito grande dos meninos que estavam na academia naquele momento. Porque, por exemplo, do Jiu-Jitsu era só eu e mais uma menina. Então, era assim, 20, 30 homens. E no início a gente escuta muita coisa. Ah, você vai continuar, vai ficar toda roxa. Mas eu fui vendo que não tinha... Acabou que eu fui quebrando esse preconceito que eu mesmo, às vezes, tinha. E eles também foram me recebendo. Acho que o acolhimento me ajudou muito também, para ver que não era assim. E eu poderia treinar como qualquer outra pessoa, fazer o esporte. Faz diferença o acolhimento, né? Parabéns lá para o time Paiva. Aqui, quando você vem dar as suas aulas ao ar livre, as pessoas te procuram. Ah, eu quero fazer as aulas, quero fazer no ar livre, eu não quero no ambiente de academia. Tem diferença? Você sente algo melhor? Ou você tem mais possibilidades na academia que você não tem no ar livre? Ou a sua invenção de... Segura aqui, apoia ali, funciona também no ar livre? Funciona bem. Eu até prefiro, na verdade, dar aula ao ar livre. Eu trago sempre os materiais, eu trago. O espaço também é muito bom. E o ambiente também, eu acho que ajuda muito, né? Aqui eu vejo muito tranquilo para poder dar aula. Então, assim, em casa também é tranquilo. Geralmente estou eu e a pessoa só. Eu falo com você, eu até prefiro aqui do que na academia. Eu me sinto mais à vontade também e eu percebo que os alunos também ficam mais à vontade. Qual é o perfil dos seus alunos? Quem são eles? É homem, mulher, é novo, é velho, é criança, adolescente, é gordo, é magro? Homens, mulheres, gordo, magro, tem de tudo. Eu dou aula, o meu aluno mais velho tem 65 anos. E o meu aluno mais novo, 20 e poucos anos. Então, assim, a média é realmente de, eu acho que 30, 30 e poucos anos que eu dou aula, a maioria das pessoas, mas tem de todas as idades também. Mas a técnica é a mesma, independente do seu biotipo ou da idade? Não, é a mesma. A gente consegue adaptar para que todo mundo faça a aula igualmente. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo, sim. Mas é o mesmo treinamento.